Vamos a mais um programa infantil, e desta feita é o meu favorito. Eu vou... Não! O raça do rato! Não digas assim! É que eu tenho que dizer uma coisa. É que eu te divulgo a amor. Foi o meu primeiro amor. Foi? Foi. O rato! O rato! Queres ver? Quero. Olha para este par de jarras. Vamos lá ver se aparece o par de jarras. Cá está. És tu! Toda despenteada, como sempre. Ai, que sorte, Sra. Daniela, tu tiveste com o topo-jijo! Eu tive este topo-jijo. Ah, foram três anos em Nápoles. Sim. Que sorte, Daniela. Que ele era a casa dos meus avós. E lá estava eu. E tinha ratos de 15 quilos, hein? Exatamente. E sabes que o depois ele deixou-me. Porque foi para o Brasil namorar com a Xuxa. Pois foi. Olha, temos que ver este vídeo já, senão já não podemos ver. Este fazemos fudor. As crianças, estou com sério, ao sabor, com as tolo e sonho. Topo-jijo, topo-jijo, és o rei das multidões. Não sou o rato da cidade, nem do campo, nem do espaço. Topo-jijo, topo-jijo, és um grande amigalhaço. Diz-me lá, que tipo de rato és? Só gosto de queijo, vivi-me no sábado e é na televisão. Posso, títio, posa! Que tipo de rato é? Que sucesso foi este? Olha, faltam 50 segundos. Faltam 50 segundos. Tive um enorme sucesso. Foi trazido para Portugal pelas mãos do pianista Rui Guedes, que teve um programa. Depois houve um desenho animado e também um tema para ir para a cama fazer o óculos. Não era este. E o sucesso do Topo-jijo continua. Nasceu em 1958 pelas mãos de Maria Perego. E o Topo-jijo continua a encantar muitas pessoas. Continua a viajar um bocadinho por todos os países. e continua a aparecer no Sequimdoro, de Zekinodoro, em Itália. Muito bem. Vítor, muito obrigado por teres aceitado o nosso ouvido. O que é que andas a fazer profissionalmente? Agora de jogar ténis. Muito bem. Olha, está-lhe bem tão bom. Pronto. Um grande abraço. Uma salva de palmas. Obrigada. E a senhora também do Vítor Rotti. E a senhora, Ana, a nossa poca monta. Amanhã, quando te regressa, quinta-feira, com muita alegria, já está. Porque estamos a partir das quatro da tarde. Muito obrigado pela preferência. Agora. Agora. Agora não. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.